Sou de uma aldeia reiana Viste-me a gana, do baixo a lentejo a lã Sou de uma aldeia reiana Meu pai tinha um cavalito Mais veloz que a ventania De ficar-lhe até a arvido Nunca mais ninguém o via Nunca mais ninguém o via Para lá do infinito Mais veloz que a ventania Meu pai tinha um cavalito A cigarra canta o fado Ao aloirar das espigas Dorme a cesta no montado Sonhando novas cantigas Sonhando novas cantigas A cigarra canta o fado Ao aloirar das espigas Dorme a cesta no montado A formiga é saque não Mal rompe o sol maneirinho Lá vem granjeando o pão Às voltas pelo caminho Às voltas pelo caminho A formiga é saque não Mal rompe o sol maneirinho Lá vem granjeando o pão Meu pai tinha um cavalito Mais veloz que a ventania De figalho até a arvido Nunca mais ninguém o via Nunca mais ninguém o via Para lá do infinito Mais veloz que a ventania Meu pai tinha um cavalito Meu pai tinha um cavalito Dorme a batalha Mãe Lá vem granjeando o pão Lá vem granjeando o pão Mãe Mãe